Normalmente, os nossos panteons historiográficos são constituídos pelas figuras de homens cisgênitos. Tanto que, quando nós temos o dia do historiador e da historiadora, em geral, os nomes citados são Mark Bloch, Peter Burke, Eric Hobsbawm. E eu quero trazer aqui para esse panteon o nome de Nathalie Zemondews e sua obra magistral, O Retorno de Martanguerre, publicado originalmente em 1982 e depois traduzido no Brasil em 1987, no mesmo ano que eu entrei na graduação História. Esse livro conta uma história do século XVI de um impostor de um falso marido. Eu li O Retorno de Martanguerre quando eu já estava no mestrado e me interessando pela discussão sobre biografias históricas. Esse livro me impressionou tanto pela sua beleza narrativa quanto pelo seu rigor metodológico. A pesquisa exaustiva que a Nathalie Davis fez com as fontes diretas e indiretas sobre o caso do Martanguerre. Mesmo não sendo um livro especificamente sobre História do Trabalho, embora trate de populares, de camponeses no interior da França no século XVI, ele me foi extremamente útil na minha pesquisa sobre lideranças operárias socialistas aqui de Porto Alegre, porque ele oferece ótimas dicas de como trabalhar com essas fontes rarefeitas e de como exercitar a imaginação histórica. Nós, da História do Trabalho, sabemos que muitas vezes nós temos poucas fontes diretas sobre os nossos personagens, sobretudo quando eles não são intelectuais e lideranças políticas, quando nós temos aqueles trabalhadores e trabalhadoras comuns, entre aspas. Então, o livro da Nathalie Davis nos inspira a exercitar, como eu disse, essa imaginação histórica, mas sem perder o rigor metodológico no trato com as fontes e com a bibliografia. Ele me tocou, sobretudo, por duas razões. Primeiro, pela forma como a Nathalie Davis usa a conjectura na sua narrativa. Ou seja, a possibilidade de, quando você não tem documentação direta sobre um determinado fato, um determinado personagem, um determinado processo, você pode usar as documentações indiretas e, no texto, a ideia de possibilidades. O emprego de palavras que muitas vezes são mal vistas pelos historiadores, como é possível, talvez, provavelmente. E a segunda questão que me chama a atenção nesse livro, em toda a obra da Nathalie Davis, é o recurso da imaginação. A Nathalie, ela não nega a imaginação como uma qualidade importante dos profissionais e das profissionais de história. Mas ela tem uma frase que eu sei de cor, talvez não seja exatamente com essas palavras. O que aqui apresento ao leitor é, em parte, uma invenção minha, mas uma invenção construída pela atenta escuta das vozes do passado. Eu acho que essa é uma lição bem legal pra gente, nas nossas pesquisas, nas nossas leituras, no nosso ensino de história. E por isso eu homenageio Nathalie Zemond Davis, essa mulher cisgênero, branca, judia, de esquerda, inclusive foi perseguida pelo macartismo, por ser uma mulher de esquerda, e recomendo muito a leitura de O Retorno de Martin Guerre e de toda a sua obra. Muito obrigado.